Entrada para os estilofones. Um, dois, três, vai... TAM-TAN-TAN-TAN TAM-TAN TAM-TAN Prato. TAM-TAN-TAN TAN-TAN TAN-TAN Prato... TAM-TAN-TAN TAM-TAN TAN-TAN... Flaudas... TAM-TAN-TAN-TAN TAN-TAN 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 Flaudas... A morte de um cudeu origem ao universo De seu crânio fez-se o céu De sua pele o nosso chão Dos ossos surgiram as pedras De sua voz nasceu o trovão Portou, contou para a entrada das flautas do cachixi Três, quatro Seu sangue são nossos rios São nossos mares O vento é sua respiração A floresta só cabeleia A chuva pingou da transpiração Contar para entrar os filofones Três, quatro A lua é seu olho esquerdo O sol veio do outro direito Mas o que desperta a curiosidade São os vermes que comiam seu corpo Origem da humanidade A lua é sua Três, quatro Obrigado.